Música Salve galera, eu sou o jornalista Carlos Matias e falo diretamente de Portugal. Eu fui enviado pelo Waves para fazer a cobertura da 10ª edição do Capítulo Perfeito. Um evento especial de canudos que acontece na praia de Carcavelos, em Cascais. O evento aconteceu agora domingo, dia 18. Vitória do português Thiago Stock. É, o Thiago veio das triagens, venceu o Trials, foi para o evento principal e na decisão desbancou grandes nomes dos canudos. Rob Machado foi o vice-campeão. Rob Machado, que é uma lenda do surf, venceu o Pipe Masters de 2000. Quem também estava na final, Balaran Stark, que venceu o Pipe Masters, não do CT, mas aquele evento especial que também acontece lá em Pipeline no ano de 2022. E outro finalista, o Dylan Graves. A etapa teve dois brasileiros. Bruno Santos deu show na primeira fase, fez a maior nota de todo o evento, 9.90 com um tubaço numa esquerda. O Lucas Chumbo também, assim como o Bruninho, os dois foram para a semifinal, acabaram caindo na fase e cada um ficou em terceiro lugar em cada bateria. Então é isso, galera. Como acontece sempre depois do evento Capítulo Perfeito, a produção junto com o Turismo de Portugal reúne alguns dos atletas que vieram para cá participar da prova e a gente sai em busca de algumas ondas. No momento eu estou em super tubos e vocês estão ouvindo um barulho de fundo desde o início, né? Isso porque a terceira etapa do CT 2024 acontece aqui já a partir do próximo dia 6 de março. Então o bicho pegando aqui na montagem do palanque, a estrutura sendo aqui carregada pela galera, a galera dando um gás já batendo direto ali na montagem. Bom, a gente veio para cá porque o Surfline, por exemplo, apontava 10 a 15 pés de ondas aqui em super tubos. Estava grande, galera. Tinha um peso, aquela onda grossa, tubular, muito tubular, né? E foi um show de surf por aqui. Bom, não lembrava como era difícil filmar, mas o sol aqui em super tubos no final da manhã, no início da tarde, ele fica bem em cima do mar. Então para ver o que eu estava filmando ali estava complicado. Não sei bem quem eu filmei, mas vi uma onda, um tubo, um tubaço do Balaran Stack, cara, para a esquerda, saiu igual uma bala do tubo. Filmei alguns outros muito bons. A galera do bodyboard também saiu de alguns assim, cara, bem profundos. Foi um show de surf, teve vaca, vento terral deixando as condições ainda bem mais legais ainda. Foi um final de manhã, início e meio de tarde aqui, muito legais, com muita produção. Galera botando para baixo, realmente muito bom estar aqui novamente curtindo e podendo registrar essas ondas bem poderosas de super tubos. Então é isso, galera. Eu deixo vocês com mais algumas das imagens que eu fiz aqui em super tubos. E em breve eu volto contando mais ainda dessa trip do capítulo perfeito em turismo de Portugal, que eu vim fazer a cobertura especial para o Waves. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.